A Prefeitura de Coronel Fabriciano está de prédio novo. O passo municipal foi inaugurado na manhã desta sexta-feira. Na abertura da solenidade, o tradicional hasteamento de bandeiras e o descerramento da placa da pedra fundamental da obra. A cerimônia contou com a presença de autoridades, como deputados federal e estaduais, prefeitos de cidades da região, vereadores, secretários e servidores municipais. Para a nossa gestão, ela é meio que emblemática. Para o funcionário público de carreira, marca um final, um final onde eles vêm sofrendo com questão de aluguel, questão de dignidade, ambiente de trabalho, que era infecto contagioso. Então a gente procurou trazer, lembrando que esse é o segundo prédio que eu entrego para a administração. Primeiro nós entregamos saúde, educação, assistência social, e agora estamos entregando esse segundo e tem um terceiro ainda, que é a Secretaria de Obras, que vai começar nos próximos dias. Então a gente fica feliz por resgatar um projeto de mais de duas décadas, mais de duas décadas, onde quem lá atrás já tinha o mesmo ponto de vista que a nossa gestão de eficiência é realmente modernização do serviço público. A ideia de construir um novo passo municipal em Coronel Fabriciano nasceu no início dos anos 2000, na gestão do ex-prefeito Paulo Antunes, quando foi iniciada a construção, que foi retomada em 2017. Segundo a prefeitura, foram gastos cerca de 7 milhões de reais na obra. Na verdade isso vem de duas fontes de recurso. Uma fonte que foi o empréstimo do BDMG, adquirido em 2017, 4 milhões e meio, e mais uma complementação do município de quase 3 milhões de reais, que é justamente nessas modernizações. No princípio era um elevador, mas como que vai trabalhar 200 pessoas aqui e mais os munícipes que tem que vir num elevador? Quem tem um, não tem nada. Então a gente também colocou mais dois elevadores. E aí vai subindo algumas coisas. Igual eu falei da rede lógica. No projeto original, quando abriu o credenciamento para a captação desse recurso do BDMG, a gente tinha um prazo muito curto. Então a gente tem que pegar o projeto antigo e com esse projeto passar na lei, uma lei para a Câmara autorizar o empréstimo. E eu falei muito bem, gente, pode pegar o empréstimo. Só o prazo que nós temos para começar a pagar ele, o prédio vai se autofinanciar. Durante a solenidade também foi dado destaque ao auditório, com capacidade para 145 pessoas. O espaço recebeu o nome de Centro Educacional Maria Angélica Rodrigues Nunes, uma homenagem à primeira empresária a presidir a Cicel CDL. O novo prédio tem cinco andares e cerca de 3 mil metros quadrados. Vai abrigar quatro secretarias, incluindo o gabinete, e cerca de 150 servidores. Antes da inauguração, as repartições públicas funcionavam em três endereços diferentes, em imóveis alugados. O objetivo da centralização é gerar economia e eficiência administrativa. Olha, eu te falo, eu como prefeito, eu às vezes para fazer uma comunicação interna e ter solução entre o começo, meio e fim, levava 72 horas. Hoje eu consigo fazer o mesmo serviço em uma hora, né? Então, para o munícipe, ele vem aqui, ele encontra o jurídico, ele encontra a fazenda, ele encontra a administração, e é nossa, para ele é tudo de bom, né? Porque antes, além de estar tudo descentralizado, a gente não sabia onde que eram as repartições. Tinha secretaria, para você ter uma ideia, a secretaria era no lugar, mas as gerências eram em outros lugares, né? Então, eu acho que isso aí, para o munícipe, é tudo de bom. Um exemplo que é a telefonia mesmo, toda ela digital, né? A gente sai só na telefonia, para vocês terem uma ideia, de um gasto de quase 30 mil reais por mês, vão gastar 4 mil reais por mês. E a antiga sede da prefeitura será reformada. Vamos fazer ele na mesma concepção, já começamos, agora nós saímos de lá e eu já comecei a reformar. Vou botar elevador, respeitando a acessibilidade das pessoas que têm as suas necessidades especiais, né? Vamos interligar o prédio 1 com o 2, né? E também um prédio moderno, também, né? Porque os funcionários de lá também têm os mesmos direitos. E lembrando que eu me comprometi também na eleição uma revitalização geral do centro, geral. Nós vamos mudar esse pavimento todo do centro, né? E vamos fazer outros investimentos para trazer realmente as melhorias que tanto a nossa cidade... E vamos fazer outros investimentos